O deputado Rogério Correia, deputado, os deputados do bloco de oposição se reuniram e disseram que querem o impeachment do governador Fernando Pimentel. Uma das argumentações apresentadas por eles foi que houve nomeação de carros comissionados e gratificações depois que o Estado já sabia que atingiria no mês de setembro o limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal. O que o senhor acha dessa movimentação da oposição que ainda não tem data certa para poder fazer o pedido de impeachment? Dizem que vão fazer uma força tarefa dos deputados para poder colher dados que sustentem o pedido. Primeiro no conteúdo, não tem nada a ver. O Estado fez contratações de recrutamento amplo anterior à publicação do limite de responsabilidade fiscal e poderia fazê-lo, porque ele não pode fazer após a publicação do decreto. Como fez antes, não há problema. O que foi feito posteriormente e continuará sendo feito é nomeação de concursados na área de educação, saúde e segurança pública. Isso é obrigação nossa fazê-lo. Nós não podemos deixar a escola sem funcionar. Então, todo mês continuaremos a chamar 1.500 professores que substituem professores que estão aposentando e etc. Então, não há nada de regular. Agora, essa moda de pedir impeachment, o PSDB está achando que o Brasil é uma republiqueta de bananas. O Aécio Neves perdeu a eleição e não para de chorar. É um mimimi, um mu, um Deus nos acuda, não quer que o Brasil funcione, não quer que Minas funcione. Eu sei que a derrota foi dolorosa, porque o Aécio Neves dizia que em Minas ele mandava, que ia ter 4 milhões de votos a mais que a Dilma, que o Pimenta da Veiga ia ganhar no primeiro turno de mão nas costas. Tiveram uma derrota acachapante e culpa o povo mineiro, acha que fala em nome de Minas. Então, qualquer coisa para eles é impeachment disso, impeachment daquilo. Deixa o Brasil funcionar, nós estamos vivendo uma crise. Por que o senador Aécio Neves e os seus pau-mandados na Assembleia Legislativa não sossegam e deixam o Estado funcionar? O governador Pimentel já tem muita dor de cabeça para cuidar, pegou um Estado falido, quebrado, que eles deixaram, um choque de gestão, que só tinha choque, não tinha gestão, mais de 7 bilhões e 200 milhões de dívidas, professoras sem receber o piso, greves anunciadas que nós tivemos que correr e negociar. Estamos tendo que trabalhar e trocar o pneu do carro com o carro andando, deixar tudo atrapalhado. O Pimentel está fazendo um esforço, está ouvindo o povo para governar e vai dar certo. Por mais crise que tenha, estamos trabalhando, governando, trabalhando dia e noite, para o PSDB ficar falando impeachment. Tomaram um puxão da orelha do STF, dizendo, olha, que não pode juntar um chorão com um ladrão e querer derrubar uma presidenta. Agora, aqui em Minas Gerais está aparecendo, Bolsonaro, Malafaia, ninguém aguenta, a Assembleia Legislativa não suporta isso, e nem Adalclever, Eduardo Cunha, Adalclever é uma pessoa séria. Então, chance de impeachment aqui é nenhuma, a não ser fazer mimimi e tentar fazer com que o governador não trabalhe. É melhor eles pensarem um programa para Minas e disputar a eleição. Em 2018 tem outra eleição, eles disputam a eleição, se ganhar eles governam, nós vamos ser oposição. A gente ganhar, a gente governa. Eu estou apostando com eles. Chegar em 2018, Pimentel de novo. Eu não sei o que o Aécio vai fazer, se vem para cá ou se vai lá perder do Lula. Acho que lá ele não vai porque o Alckmin não deixa. Então, esse desespero do Aécio não pode chegar no desespero em Minas Gerais. Eles vão fazer terceiro turno, quarto turno, quinto turno, sexto turno. Agora, eu fiquei encabulado. Um ano depois da eleição, vem o secretário-geral do PSDB dizer em rede nacional que reconhece que realmente o resultado não teve fraude. Vocês viram isso? Não teve fraude eleitoral, não. Foi tudo certinho. Um ano depois. Nós ficamos um ano para o PSDB fazer a recontagem nas urnas. E pedindo impeachment, dizendo que a eleição foi fraudada. Um ano depois, não, não foi fraudada, não. Estava tudo certo, realmente nós perdemos. Agora, um ano depois, o PSDB descobriu que perdeu a eleição e que não foi fraudado. Agora nós vamos ter que ter mais um ano para eles verem que a Dilma não rouba, que ela apura quem rouba. O Aécio está na fila. Hoje mesmo eu vim no Ministério Público entregar muita coisa dele. Talvez essa seja a preocupação do playboy. É melhor ele sossegar, ficar quieto e ver se trabalha no Senado, pelo menos um pouquinho. O Aécio está na fila.